Ficando aqui pra nós, tá bom. Esse tá sendo meu ódio aí, ó. Pô, fui MVP. No meu time tá o melhor do Brasil e o melhor do mundo, cara. Verdade, cara. Top 1 do mundo em mata-mata e em vitórias. Pô, eu vou printar, Gil. Aquela parte que mostra que ela é a Top 1 também. Tá ligado? Tem uma parte aqui de estatística que mostra, né? Pô, os caras me respeitam. Só não peço autógrafo porque a gente não tá no físico, né? Ô, Pato, é a exposição que você quer jogar. Não, exposição, cê é louco. Não sei por que que coloco esse mapa aí. Vou dar pro Gary, perdendo. Pô, cara, me respeita, cara. Pô, é Bastos, caralho. Nossa, vai até amanhã agora, caralho. Não, velho. Ai, cara. Agora vai até amanhã. Não me respeita, caralho. Pô, velho. Me respeita, cara. Tá achando partida rapidinho, né? É que a gente tá jogando em outro patamar. O que é que o Monstro viajiza? Eles tão quietinho. Ah, tá bom. O Monstro não. Foi lavar a louça de novo. Era um Monstro literalmente. Vai começar a partida e ele tá no banheiro. E aí, se a gente perder, é a transmissão. Que eu falei, me viper. Que porra! O cara da superstição. Eu sou o cara da imersão, você é o da superstição. Você é louco, velho. Bora, voltei. Boa, Monstro. Vambora. Vambora, que parado. Hora do show. Mago. Inclui o áudio aí, Monstro. Seu viado. Aham, já cliquei aqui. Vamos ver se não vai bugar, igual a das outras vezes. Essa última vez, ou não? Na próxima partida eu vejo se é esse. É porque senão, aquela vez lá você entrou, só que bugou, né? Uhum. Pois eu sou molhado, ó. Agora não dá tempo. É zultinho. Não, só o... Pela armada. Eu mesmo. O CRB era... É, o CRB tava lá aquela hora. Só que eu acho que no fim eles tavam meio que desistindo, cara. Eles não tavam mais indo pra base. Ah, pega o ping do... Do Rage, hein. Não, eu tô falando que ele tá com o lag, cara. Isso ia me... Eu tô com o lag, os dois melhores do Brasil. Mas os caras tão com o ping alto também, Rage. Ô, Dio, eles tão com o ping alto também, é lá. Ô, Tarno, não me dizem, não é. O último, o cara vai entrar com o ping uns 300. Olha a demora pra ele entrar. Bora. Bora. Porra, gato. Minha espécie da... Minha jogada, mano. Minha jogada, nossa. Ah, essa tela aqui a gente conhece. Bora, bora. Bora, 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 bora. Ah, que beleza. Ah, eu tô indo pro... Tô indo pro circo. Aí você me perguntou, mas se é bom de longa? Não. Não, não, não. Granada de fumata. Perfeito. Ó, Dio caiu. Ih, rapaz. Só faltava o Dio no T jogo. Fica só nós três. Vai tomar uma freg no pé mentira. Lançando granada de fumata. Olha, entrou, entrou, entrou. Pode mandar mais. Boa. Tem, 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 tem... Ah, tem dois aqui. Ih, rapaz. Se o Dio caiu da partida, pegou. Boa. 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 Cai não, cai não. Não cai não. Quantos tiros ele levou? Ai, não cai não. 200 tiros. Bora, bora. Não, o Dio caiu só da calça, ó. Ele tá no jogo. Ah, eu acho que eu vou cair do jogo. Eu vou cair do jogo. Será que ele caiu do jogo? Travou aqui pra mim. Eu, eu caí. Ah, você caiu. Eu caí. Aham. Travou aqui. Eu acho que eu vou ter que reiniciar o jogo. Ih, só falta que ele me banir o Dio. O Dio não, o jogo. Me banir. Ah não, voltou, voltou. Ficou um tempão, mas voltou. É, mas voltou, mas é tudo bugado, velho. Olha, eu tô pegando aqui. Eu vou cair mesmo. Costa. Pega até que zé. Pronto pra tirar. Não tô ouvindo. Tá bugado aí pra você também, Giza? É. É, aqui tá bugado também. É o ping alto, eu acho. Eu levei quase um minuto pra, 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 pra sair do spawn. Do spawn. O cara chegando com a bone, o cara chegando com a bone. Nossa senhora, tá todo, todo bugado o jogo, velho. Oh, meu Deus do céu. Tá todo bugado pra mim. Pô, tem outro. Mata o meu. Galera, atira bem antes, aí que tá bugadaço, velho. Nossa, mano. Eu tenho uma hora de mais pra contar com ele. Vamos dar o Dio pro grupo que se ele bota. Nossa, do meu lado o Dio também tá bugando pra mim, velho. O Dio tá bugado. É, tá tudo bugado, tudo bugado. O Dio não tá nem saindo da base, mas... Nossa, velho. Alô, tá leve demais. Essa aqui não... Essa aqui é torcer pra não cair, pra gente não ser banido, né? Banido não é levar... Levar punição. O Dio mandou uma mensagem que não tem que ver agora. Ah, eu descarreguei toda a minha... Descarreguei toda a arma. Nossa, não morreu, velho. Ah, foi pra acabar agora, velho. Fragmentação, cuidado, galera. Vou largar a minha bunda no chão, minha bunda no chão. Isso vai me servir. Pô, deu um tiro no pé do cara, vai caber. Ai, eu tenho um tiro no pé do cara. Todos vocês morrerão. Ah, caralho. Aí, aí, ó. Tive um cara atirando em mim aí. Todos vocês... Vamos morrer, vamos morrer esse daí. Ah, e costa. Costa, costa. Ah, parece que tá voltando ao normal o jogo, cara. Tá voltando ao normal. Tô meio bugado, velho. O som tá bugado. De gravar. Ah, tudo da faca. Ah, eu derrubei ele na facada. Tinha acabado as balas. Ai, tá aí. Boa. Ó, o jogo tá voltando ao normal, beleza. Não dá pra jogar ainda. Só falta o deal na cal. Ai. Tamo pontuando aqui, galera. Ô, sniper. Cuidado. A sniper tá lá em cima, do lado esquerdo nosso. Tá aparecendo pra mim toda hora, né? Porque na hora que eu morro, assim, que... Vou tentar pegar a sniper pelas costas lá. Mano, tem um ponto aí. Tô pegando granada. Segurinho. Nossa, velho. É muito lag, cara. Granada a caminho. Eu já fiquei imaginando o cara desesperado. Fiquei pra atirar, o cara não atirou. Granada de flecha a caminho. Ah, o sniper me pegou, velho. Granada a caminho. Caralho. Granada de flecha a caminho. Eu levei um, mas o sniper me pegou. Põe o pezinho no círculo aí. Aí. Tá, tá lag. Meu Deus do céu. Você nunca teve chance. Tá louco. Nossa, tá lag pra caralho, velho. Eu tava dando tiro e eu tiro no site. Eu tava aparecendo uns bugs na tela, assim. Tem quando você mata o cara? Aham. Tinha parado, agora voltou de novo. Eu atirei e não tava acertando o cara. Desculpa aí, Monster. Tinha três na escada. Desculpa aí, Monster. Tinha três na escada. Esses caras tão encerrando mesmo. É isso mesmo. Bora, bora. Boa, Monster. Esse é o Monster que eu conheço. Olha que eu tô salvando, hein. Meu Deus. Tá evadindo no círculo aí, tá matando. Aí. É hora da virada agora, hein. Esse círculo é nosso. Pega. 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 Vamos lá. Vamos lá. A gente já deve rolar também. Vou pegar a granada. Tá vendo que costa, certeza. Pode ir que eu fico aqui, qualquer coisa. Eu vou vendo que costa. 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 Chegando um Flash. Tem, tem mais. Tem mais, Monster. Tem mais. Nossa, que que me matou? Tá gravando. Não vou pegar a granada de Flash. Ah, que ótimo. Ah, não vai dar pra me brigar, não. Certeza. A granada de Flash. Eu entrei um pouquinho lá, só pra... Não deixar pontuar. Próximo. Próximo. É, tá pau a pau, porque tá dando lag, velho. Senão já era pra gente ter ganho. Se não, as caras a gente tem ganhado. Daí, Pato. Boa, boa. Cai, cai. Valeu, Monster. Caralho, tá vindo tipo de lado aqui, velho. Ah, não. 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 CoxaVocê é um cara saudável. Boa, boa, time. Boa. Vamos me trancar mais. Vamos me trancar mais. Ah, já é, Jim. Pegue lá. Pegue lá. Pega lá. Pegue lá. Ó os caras chegando aqui, ó. É jam. Ah. Eu não. Ó, granada. Peguei. Ah, não morreu. Ah, rainha, rainha. Cuidado, tio. Ah, tem um cara aí dentro, tem um cara aí dentro. O rei já achou que enviou ele. Ah, valeu. Nossa senhora. Vai pro próximo, vai pro próximo. Nossa, velho. Que legume. Ah lá, aqui. Que leg miserável, velho. Nossa. Só que eu esqueci dessa arma. No bizão do caralho. Tá bom, bom. O que é que eles vão pagar? . 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 Nossa senhora mano, que 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 é isso véi? Que bagulho louco Cuidado Giza Lá na escada Giza ó Boa Giza Para não, eu chego muito Tem um no centro ai galera Vocês que estão ai fora Ó eles estão com a sniper, cuidado Próximo Giza Pode ir Giza, eu cuido aqui Ai cuidado Ai carai Corre Giza, aqui tem um Um cara com sniper Ah lá velho Isso é lag, você da no meio do cara e o cara continua andando Até o Dio tentou dar e no meio do cara e não conseguiu Até o Dio tentou dar e no meio do cara e não conseguiu Tá bom? Nossa tem sniper lá Tem sniper lá Tem sniper lá Qual o lado que ta sniper? Tá lá, ai, onde ta o Dio? Entrou, entrou Giza Entrou, entrou Giza Tô junto Tô junto Tô junto Tô junto Tô junto Isso Dio Isso Dio Oh Dio Ah chegou mais um aqui Lançando granada de fragmentação Tem na facada mesmo Inimigo marcado Olha o Dio Olha o Dio cara, sangue frio Ficou me olhando preso e... Esperando o cara me soltar Vagabundo Não vou dar ponto pra vocês não Seus viado Tem a Giza também, a Giza é foda Ae ó O último ponto aqui é nosso Dá um tiro Ae Só que os dois pontinhos são, velho Boa, nossa Ih, rapai Com lag e tudo, hein Com lag e tudo Com lag e tudo Um gear de verdade segue esses valores E vocês são gears de verdade Foi, velho Porque tava muito lag, né, monstro? Tava muito lag Até 150 eu tava pra jogar, velho Nossa, olha aí Moral Monstro, Moral Deal É, vai mesclando Só eu que não ganho Rapaz de céu, velho Eu quero um monte Louco, velho Essa partida foi massa Só que tirando o lag tava foda Principalmente quando tava bugando É, ficou uns bugs estranhos no meio da partida Teve, teve Vê se eu chamo Diu, Diu, não vai voltar mais? Deixa eu ver a mensagem dele aqui Vai lá, vai lá Ok Adiciona aí qualquer coisa Valeu, Giza Valeu, valeu Eu já tenho você aqui O Dua salvou Três partilitas, né? Pô Despede aí, Diu Da Giza Ela tá saindo Pô Eu caí bem no meio da partida Acho que não entendi que foi nada, velho Pô, Giza Fala tchau pra Giza Tchau, Giza Valeu pelos games aí Muito bom jogar MVP Valeu Valeu, velho Foi um prazer te conhecer, Giza Obrigado, tchau Próxima vez eu vou chamar minha mic pra jogar Cancela aí, cancela a procurarem Cancela aí, cancela aí a procurarem Aí, velho Fala mal Cancela aí, Diu Cancela aí, Diu Cancela aí, cara Ô, foi bom, né? Eu achei que ele não tá me ouvindo O Diu, o Diu tá na manivela também lá Na internet Boa, Gassama, mentira Essa daí, velho Tá louco Gassama Ah, o Monstro ganhou, tirou meu MVP por uma aqui Eu só, velho Pô, fiquei triste Fala mal aí Fala mal Não, hoje tá foda, hein? Ah, foi bem Chama o brisado aí agora, Diu Ele tá com o Titã lá, jogando, velho Ele tá com o Doce ainda? Chama os dois Que problema? Não tô entendendo nada Chama os dois lá, uns com o Doce do caralho Não sei o que com o Titã que saiu Com o Doce Eu vou chamar aqui Caralho Mas foi massa, hein, velho Fala pra vocês, hein, mano Essa partida foi difícil, mano Eu tava passeando aqui, né? Ô, foi gostoso jogar essa partida, na moral, cara Tava sambando Tava gostoso Sabe que é gostoso? Sabe que tava gostoso? Porque parece que a galera tava toda prestando atenção O cara caia, levantava O cara cercava É Da hora Verdade Ô, mas é só da gente jogar um pouquinho Eu já fiquei feliz, cara Porque Ela tem o grupo dela, né? Ela tem até o time dela Uhum E ela tirou um tempinho pra jogar com a gente, cara Fiquei feliz pra caralho Pô O Brisado tá chamando pra ir lá Vamo lá No grupo dele, ô Monster Bora lá No grupo do Brisado Bora Vai lá, Jill Ô, mamangava de coo doce Mamangava de cu doce Adiciona um áudio aí, seus viados Tô transmitindo É o carro da rua, passando no seu ovo Não, porque eu não sou gay Ah, eu esqueci, você é viade Eu não sou gay, não Viade Não, tem que falar com o gênero Viade Ele não é gay, não, cara, ele só dá pra fazer um esporte Eu não sou gay, não Qual de vocês vai jogar com a gente aí? Tá faltando um aqui Eu não posso Eu também não A gente jogou com a Giza, brisado A top 1 do mundo Tá apaixonado por ela, né? Tá gamadão Antes de ligar, já tá? Paixão pode ser admiração Tem admiração Por ela Deixa eu só falar um negócio Ô Diego, adiciona o áudio aí Deixa eu só falar um negócio, brisado Ela joga de De Gnasher Rosa É a número 1 do ranking mundial de vitórias Oito mil vitórias E a número 1 do ranking do mata-mata Da temporada passada Tá bom pra você? Não, tá bom não Aí você não quer que eu tenha admiração Olha Na cara já tá disponível pra pre-download É, mas eu entrei ali e não apareceu não Na cara Não, eu também não consigo chamar isso do jeito Ah, o que eu quero é esse aqui, score Ah, não vou jogar essa porra mais não Vai tomar no cu Joga aqui Não, não Pô, o cara já não tá em uma Eu tô f... Ô, brisado Tá jogando o quê? Ô Diego, você tá com o Gears aí? Eu... Não Tô aqui não Eu, eu Eu quero matar alguém Isso aqui não Tá batendo temia de saber Que tá a hora aqui, véi Ih, morreu Por que que você não pode, ô brisado? O que aconteceu? Há, wait to hell Não, eu já falei Tô banido Banido aonde? Ô, vamo aí, titã Ah, não, mano Eu não tô afim agora, não Daqui a pouco só eu entrei um pouquinho Cara, o titã negu de jogar com a Giza, véi Caralho, mano Eu não sou gado não, cara Eu tô quer ser gado aí Meu pai me chamou de gado Não é questão de ser gado Opa, não dá certo aí Cara, eu não jogo assim, é só ficar ranking alto não Mas eu jogo pra zoar, mano Tipo, pra jogar Não é questão de ranking Você ia jogar com uma dos melhores Ó, naquela hora que eu saí Não me faz, que... Eu não tô afim de jogar, porra Mano, naquela hora que eu saí Foi que meu pai me chamou outra, galera Ah, a gente achou que você tava de cu doce Todo mundo achou que ele tava de cu doce Ô, ô, fala alguma coisa aí, ô brisado Alguma coisa aí Boa Mandou essa Era mais esperada A voz do titã tá saindo Forzino Forzino O negócio é que eu me cuiba O Diego tá saindo É, eu vou dormir, mas... Nove e meio eu tô vazando Eu não mamei o seu pai Ele tentou me mamar Foi ele que se mamou Live da discordia Dois Ô, Deus do céu Ai, eu não tô falando Eu tava vendo um pouco isso aí Tá tão ruim, não Pato louco, dois, dois, dois Então, live Ó, o Pato Mesmo que... Porque tava só o Dante falando, tá ligado? Ele tava bom Só ele falando, tá bom Quando vem os outros, fodeu Mantenham sua posição Mantenham sua posição Mantenham sua posição Mantenham sua posição Entendido? O Pato olhando Acho que a voz do Monster não tá saindo Ué, acho que a minha tá me ouvindo Tá me ouvindo, não Tá me ouvindo, não Tá tudo sem textura Ih, Pato Ninguém tá me ouvindo aí, pô A do Diego tá saindo Meu jogo tá dando popinho Tô te ouvindo sim, Diego Agora tá E o Pato, tá me ouvindo? Diego tá ouvindo também Tá tudo sem textura Tá ouvindo o Diego? Pegaram a Fred Ô, Pato Ô, Pato Ô, Serjão falou que a... Só escuta Fala, Diego Fala, Diego Spinner Putaria que eu já tá Preto? Que que é preto, meu filho? Adiciona o áudio aí, Legolas Tá transmitindo Ô, o Serjão falou que a conferência foi um lixo Ah, não, velho O Diego estraga o dia da gente Como eu falo isso? Falou que a conferência foi uma porcaria Que a única coisa que salvou foi o Starfield O resto de uma porcaria Ah, não Cê estraga o dia, velho Não, a porcaria que eu não postei Que na porra Se ela não gosta de um jogo ou outro Mas porra, carai Ah, não dá pra... Eu... O que que falou que me ajudou, carai? Foi foda Serjão O ruchador lá O jogador já tá like Boa O... Tem... Ô, mas ele não fala mal dele aqui Jogador de Game Pass Ele tem uma jogada exclusiva dele aqui no... No Gears, hein? No Gears Cara, é fera demais É É o bichão dele É o bichão, né? É o bichão, né? Duas, duas, né? Porque o outro foi outro cara que inventou, mas ele recebeu o nome É Porque ele é importante, né? Caralho, marcando O modo sério, né? Ele moldou... Ele moldou o gameplay do Gears E o Duffy vai tomar no rabo de ainda com o Doug E vai lançar daqui a uns 5 anos, tá ligado? Então, então... Eu particularmente acho que tem que ser assim Por quê? E não é? Ah... O Doug vai botar no rabo dele de novo ainda Só escuta, começou a dar moral pro Gordon E o Doug já é Ah, tá de sacanagem que eu vou tomar no canal dele Legolas, Legolas Vamo, vamo, pato Vai que é todo mundo aí Baixa o Gears aí, ô... Baixa o Gears aí, Legolas O Legolas joga Gears Lembra o pato que eu falei pra ti? Que os cara criam um overhype fudido Ó, vai ter drop, vai ter drop Além das expectativas É Aí quando não é o que eles criam de propósito E a galera se frustra Mas pra que fazer isso, Diego? Pra que ganhar... Viu? É É Ah, é a fabriquinha de like, né? É Não, eles fazem de propósito, é mal o Karate Eles fazem isso aí pra criar um overhype Bureio Uma galera sempre frustrada Nossa, o cara não é voo, velho Ah Como é que eu só fiz 3 kills? Não faz sentido God of War há 2 anos sendo adiado e ninguém fala nada Ninguém fala nada O Junk vai usar o mesmo motor gráfico God of War? God of War pro Ragnarok Ah, mano! Que isso? O cara tá tudo pagado Ele é mentira Em cheio É o bom da guerra O Cleiton O bonde bom O bonde bom O bonde da bunda Oh, rapaz Oh, que isso, porra Tá louco? Oh, meu brigadão aí Minha namorada é meu pau Pra quem namora é o Feliz Dia do Namorado Que? Pra quem namora é o Feliz Dia do Namorado Pra quem namora é o Feliz Dia do Namorado Caralho, mano Meteu essa ali Na cara mesmo Na sua cara, na sua cara Pra quem namora é o Feliz Dia do Namorado Pra quem namora é o Feliz Dia do Namorado É o Nakara igual o jogo novo, né? É o Nakara igual o jogo novo, né? É o Nakara igual o jogo novo, né? O Legolas não dá pra mim, né? Outra vez eu sei aqui, velho É Caralho Ai, mano Tá comigo, porra? Qual cara, me sei onde, mano? Tá comigo, tá contigo Tá comigo, tá contigo Que nem o Junior, né? O Tintanque machucou a mão direita lá A mão que ele cruza lá Tô pegando a cara lá Pega o pai Deve falar machucar Tá ruim, né? Ah, buchou, né? Pega isso aqui Tô indo com granada, galera Eu só marco os carros Pega aquele torque, né? Pato, faz o trabalho da zaga direito aí, mano Não, de boa, tô com granada aqui Tô na zaga É, zaga Eu só tô no ponto, Brizado Só no ponto Um momento Tem que ver o cara fazendo um monte de gracinha O Brizado no Geerts é um zagueiro tipo Barezzi, tá com? Ligado Caralho Elegante Eu não Eu sou grosso Eu sou grosso Galera, eu tô com granada, hein? Só falar que eu arrependo Caraca, o meu controle tá dando drift agora? Ah, mentira, meu cara tá no chão Ô, Pato Viu pra te mandei da IGN lá, ó, Pato? Tá fazendo frameworks, engraçado, ó Acho que ia pegar... Ah, cê tá banindo aí Que cara... Que cara... Que cara... Que cara... Que cara... Que cara... Levo cartão vermelho aqui, ó Que nojo... Snipe? O Brizado levou cartão vermelho Tá banindo Tá banindo Tá banindo Tô vendo o passo A rede elétrica da casa não vai estragar mais que esse bode, cara Tá ficando boa, mano Eu comprei que toda hora tá reiniciando, mano Prendi com a Giza Ah... Nossa, mano Pota a Winnieville Bora, bora Mete o pezinho, isso Mete o pezinho aí dentro desse círculo, cara Não, porra As costas, as costas Ah, meu Deus Não, mas eu acertei o mincheio nele Ele caiu lá Ele caiu, ele caiu, ele caiu, né? Derrouvei ele Meu controle tá resetando Ah Isso vai me servir Moká tá muito descolado, não morreu, não é sacanagem Não, não é, não é Já teve o bastante Ai, caralho Só foi o Gil, o Gil me zicou, velho Tava jogando tão bem Você tava na minha frente, cara Ainda tá, velho Boa time, boa time, eu vou pro próximo Eu vou pro próximo, aguenta aí Eu não preciso jogar mais Eu tô de último Batei mimipi, batei mimipi Para de mizicar, caralho Deixa eu jogar quietinho Viado Tô fazendo ponto Tô fazendo ponto, papo Quase, tá quase A Trovo não dou O negócio de parceria lá, eu acho É, ficou uma bosta agora Você dá o Toba lá e ainda não bate as metas ainda Ai Quase eu segurei o ponto sozinho aqui, galera Vocês sumiram Vocês sumiram, eu morri Pô time, entra nesse ponto aí, caralho Meu Deus do céu, mano Eu matei três lá Ah, tá me suando Ah não, cara, eu mandei dez vezes pra mim Isso, entra aí, entra aí Que jogo filha da puta Olha lá, matei dois, fala mal Não liga pra isso não, monstro O negócio é ganhar e fazer ponto Tá tranquilo, tá tranquilo Liga pra provocação não Eu tô no último, velho Opa, tem me vindo aqui, tá na minha frente É Ó Ah não, velho Ih, rapaz, fudeu, velho Meu Deus do céu Fiquei dançando ali que nem um trouxa E o cara me voou ainda, mano O cara já morreu, velho O cara deu sorte, velho de jogo Isso aí, porra Galera, o ponto não tá pontuando Agora é pontuando pra eles Tá, mas deixa eu... O que que eu posso fazer? Ó, a... O arco de torque aí, ó Pera aí então Isso Próximo ponto é lá, lá Lá, 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 lá Pode ir que eu fico nos últimos dez Eu fico aqui Pode ir, eu fico É que os cara tá campeando Acho que os cara desistiram do jogo, velho Cara, me dizer que ficou um lixo Pelo amor de Deus Eu sou um cara que ajo bomba aqui pra gente entrar Aqui, ó Granada de flash lançada PAAA Eu tô falando que eu tô correndo Lançando granada de jogo Carro de novo Aí eu abro Se você tá com lag, eu não sei nem o que que eu tô Lançando granada de fragmentação Deixa comigo Mano, eu tô dando tiro no pé e tá acertando lá Ah, tá de fradinha Meu Deus Papou a minha kill aí, Dio O que houve, Dio? O maluco mandou essa Só foi mostrado o jogo infantil E a RPG Segura, Dio, segura Ah, só Só jogo infantil Forza RPG, mano Lógica que eu tiro, Dio Forza RPG Lógica que eu tiro, Dio Lógica que eu tiro, Dio Forza RPG Pega aquela drop lá Deixa pros caras não Forza RPG Vai, vai que eu tô aqui Ó, o outro vai cá Saiu lá, caiu lá Eles vão falar que força, só tem força Tá lá Ai, executou, velho Ah, não faça isso Não saiu, não saiu, não saiu Vai, vai, vai Derrubou o cara, ele falou assim Vai, vai Vai lá Vai, vai, vai 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 Remaster Maker? Ali teve troca de kill ali Remaster Maker Pela Remaster Maker? Pela Remaster Maker? Pela Remaster Maker? Só foi a gente jogar com a Giza que a gente ficou metidinho Tá apaixonado Vem comigo que eu abro esse bomb aqui que a gente entra aí Mas paixão é admiração também, não é simplesmente desejo Pau de assado hein Pau de assado hein A Gnester rosinha é a coisa mais linda do mundo Vem, vem só aqui, na próxima Porra, abriu o bomb e cara entra aí Faz pontinha aí galera, vamo terminar logo essa partida que esses caras não são de nada É, to aqui um bote A gente pode virar Ah velho, eu não to conseguindo ir pro ponto não velho, os caras tão guardando bem Pega choque Pega choque Vou dar uma volta aqui, não ta dando não Ata, mata Nossa, o teleporte que eu dei Carai mano, o teleporte que eu dei Você acha que vai sair o monster próximo? Só Star, você acha que vai sair o monster próximo? Só Star, você acha que vai sair o monster próximo? Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Vou jogar uma fumacinha aqui Vou entrar aqui o monster Não deixem ninguém ir em seu caminho Aqui monstro, do outro lado Os quatro, os quatro estão aqui Me ajude Essa fumaça Essa fumaça tinha que ajudar a gente? Não ele Dois morreram Dois do timidez morreram Mas essa fumaça foi pra eles entrar? Ou... POP INFILD POP INFILD POP INFILD Caralho POP INFILD Não sai do circulo não galera, fica no circulo PRACO 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 Porque dai a gente ganha Ah zicou e o MVP zicou Que susto Ô Pato Ô Pato não ta me ouvindo hoje? É que eu to concentrado Diogo Ah Diogo é verdade Diogo é chato pra caramba Boiola Boiola Nossa eu joguei nada Pato não tem o MP Ah velho eu to no MEIO O cara não mora Pato não tem um ponto Um ponto só Só botar o pezinho Só botar o pezinho Terminar logo vai que os cara vira essa bosta aí Minus P Toma um tiro Tapa não Pato não O Dio, é minha ou é seu? Quem matou esse cara? Não sei, cara, mas eu acho que eu fico muito. Peguei solo. Pera aí, cara. Oh, o From Hell, oh. O From Hell. Elevei do esquadrão, mano. Olha lá, fala mal. Fala mal. Fiquei na tua frente. Tem mais assistentes, olha lá. A Niesta. A Niesta. A Niesta não existe, né? É Niesta, né? Niesta. Tá louco, mano. Tá nesse resíduo. Pô, os caras me mataram uma vez, foi voando, velho. Meu Deus do céu. A gente tá invicto hoje, cara. Quatro partidas. Tem como não, não tem como não. E a gente jogou com a Giza e ganhou também antes. A gente jogou duas com a Giza, ganhamos. Depois o monstro entrou. Eu só acho que pegou também o aleatório e o aleatório. Pô, já tem dublado, velho. É, é verdade. Meu. O que é dublado? Já tem o trailer do Redfall ali, a gameplay do Redfall dublado, vai. É, ele vai ser dublado. Lembra que o trailer inicial era dublado? A Bethesda, antes da Microsoft comprar, tava dublando os jogos dela, né? The Evil Team 2 é dublado. Ah, eu não tenho? The Evil Team 2 é dublado. Tem vitinho. É, Assassin's Creed Valhalla. Os caras não aguentam, velho. Valhalla. Legal, Zé. Assassin's Creed Valhalla. 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 Peraí, eu vou debaixo de vocês só pra... The Evil Team 2 é dublado. The Evil Team 2 é dublado. The Evil Team 2 é dublado. Caramba, dublado, isso aqui tá boa demais, cara. The Evil Team 2 é dublado. Olha esse maluco, olha esse que maluco, como? Cara, monster, toda hora achando partida já. Tade, ah! Porto? Ritual, né? Ritual a gente se dá bem. Não é nem o cara fazer isso. Isso fica igual um animal quebrando com a colher. A internet é tão horrorosa. Qual que cê quer? Qual que cê tá botando? Fala, fala. Ritual, vou. Ritual, né? Mano, só quero matar pra fazer uma ponta embora. Deixa em paz. Ex-Claro? É X-Claudio. X-Claudinho. X-Claudio? É pornô isso aí? É, mano. É. Mete um X na Cláudia, mano. Caracolíssimo, mano. O cara tá teleportando. Cê tá onde, brisado? Matando suspensão? Eu tô no free for all, cara. Já sei. Quantas partidas cê ganhou suspensão? Tem um cartão vermelho. Todas. Vou te matar, pato. Muito incluso. Caralho, o cara é soldado. O cara fala um negócio desse, eu já fico até com medo, velho. Ih. Fui falando? O Diego tá comendo aí, ó. Você não joga. Eu não escuto o Diego falando, mas comendo eu escuto. Vou te matar. Eu vou te matar. Joga, joga. Eu vou te comer. Vou te comer. O Diego. O mal com o Vitória. O Diego, quanto cê já bateu com o Forza lá já? Entendeu? O Diego é foda. Quando eu não tô jogando... Ai, que bonito, cara. Conhece os episódios, olha o Lago. O Diego, o pato tá se sentindo prejudicado. Ah, cê tá falando que ele jogou com você, que ele tá falando com você, mas cê ficou na minha frente, MVP aí, mano. MVP? MVP. MVP. I MVP. Ah, não. Ô, cê acha que a gente tem... A gente banca contratar a Giza, Jill? Ela tem o time dela, ela tem o time dela. Vai chamar mais um, vai chamar mais um pra bolhar. O cara já tá enfiando o mundo dentro da bolha. É. Cara... Tem que ter reserva. Que nem você. Calma aí, dá um tempo, pato. Dá um tempo. Ô, brisado. Mas você leva vermelho toda hora, toda hora suspenso, suspenso. Toda hora desfocando o time. Cara, cê... Eu vou colocar um índice aí dentro da bolha e... E a Giza, ela já tem time. A Giza já tem time. Então, já tem time. Eu quero meter ela aí dentro. Ah, isso eu uso. Ah, tá com a droga, tá com a droga, tá com a droga. Quer meter ela, mano? Pô, é, brisada. Tá com a droga, tá com a droga, tá com a droga. Ah, mas ele falou, cara. Eu fiz isso. Eu dou de uns sete anos diferente, é. Hum. Ah. Você não tava na criação, pô. Como é que é, mano? Você quer mudar o tempo, cara? É, você não tava, você se tinha. Você tava jogando o joguinho rentaizinho, pique-pique aí, mano. Exatamente. Você tava jogando rentaizinho aí. Não, não, não. Não entendo nem mais nada. Não, se perdeu no PW aí, não tem opinião. Você tava jogando o joguinho tailandês? É, tava jogando o joguinho tailandês, não tem opinião não. Três anos naquele jogo lá, velho. Isso é louco. Não tem opinião aqui naquele jogo. Calma aí, calma aí. Ele é mito pra mim. Ele é mito pra mim. Ele é mito pra mim, velho. Calma. Ué, esses caras aqui não morrem não, velho? Que porra é essa? Nossa, eu tô chegando. Pô, esses caras aqui é viciadinho, velho. Pô, eu não matei nenhum, velho. Ele é viciadinho os caras que a gente pegou agora. Já tá na sorte, velho. Não dá pra eu convidar, não dá pra eu convidar, velho. Pera aí que agora a gente tá meio da partida. Ah, tá de sacanagem o que aconteceu. É, velho. Ah, pegamos um time viciado aqui, ó. Vai ter que concentrar, concentra, concentra. Concentra, senhor. Tira a zica. Tira a zica, porra. Próximo, próximo, próximo. A gente já matei esse, tá sem lag, eu tava foda. Ele tem bala, assim. Caralho, velho. Esse cara é viciado, mano. É, gente, agora foi melhor. Nossa, eles tão me cercando de todos os lados aqui. Nossa, aquela lixa aqui, meu. Essa bosta dele é porra. Nossa, isso é porra. Ele tá lento demais, mano. Tá muito lag, não. Não dá, não. Nossa, eu tô em primeiro. Matei dois, tô em primeiro. Mete, mete pezinho aí, mete pezinho aí. A partir do momento que a gente meteu o pezinho, eles começam a entregar. A partir do momento que a gente meteu o pezinho, eles começam a entregar. Moleque, tu viu o Forza ou não? Olha isso, mano. Não vai te tomar no cu, velho. Caralho. Não, não. Tu viu o Forza. Motor Sport, porra. Motor Sport, porra. No evento. Cachou. Porra, não me canta não, mano. Boa, boa. Pô, esses caras não tão morrendo. Não, não tô acertando no meio deles, não tá dando nada. Verdade, a gente tá morrendo na cara. Jesus, parado. O jogo é uma merda, a conferência foi uma merda, segundo o Sérgio. Starfield pica, mano. É com o merda. Bora, bora. Não, é dos criadores do Rick, mora. O bicho atirava pela bunda, assim, maneiro. O cara atirava pela bunda. Mano, o bicho é uma arma que atira os fios nele. Olha pra lá. É, pela bunda. Ele parece que a gente tava parindo. Mano, olha isso, velho. Aí, fala, não se preocupa, é fácil o negócio aí. Caramba. Eu faço o quê, Luizão? Os caras tão telando a gente, será? Parece que eles sabem que a gente tá lá. É que tão sem lag, pá. O time do cara lá tá sem lag. Por isso, cara. Que bagulho demorou cinco anos pra ficar pronto, velho. Cinco não, vai fechar seis. Mas, é, pois, é. Seis anos. Os caras trabalharam tudo na porta. Ah? Os caras trabalharam pra caralho na porta do jogo. Porra, seis anos, mano. É que o jogo deles não tão... As sociedades falaram ali. O jogo perfeito é o jogo deles no começo, né? Do zero. O jogo que gasta sete anos pra tudo. Fala, bosta. Nossa, vai ficar com o velho. Tá louco, mas não. Tem o jogo que gasta sete anos pra tudo. Olha, o VN foi uma bosta. Skrannik! 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 Caramba! Não, mas essa é a gente... Não. Mas não dá, velho. Não dá, velho. Ah, essa aqui... Essa aqui a gente tem que se contentar porque... Não! Ah, é a cascada. Não, cara. Não, cara. Que surdo, mano. Próximo, próximo. Próximo aqui em cima, próximo aqui em cima. Ah, certo? Próximo aqui, próximo aqui em cima, tá? É, mas eles tão me pegando no meio do caminho. Fechou dois comigo aqui no meio do caminho. Meu, como ele enfatizou, cara, o Ray Tracing na pista mesmo, né? Ah, um é? No jogo, no gameplay. Durante a corrida, né? Ele enfatizou bastante pra quebrar os caras. Ah, eu não consigo chegar em nenhum... Não, quebrou o Gran Turismo em um minuto. Impressionante. Pessoa de um minuto pra quebrar um turismo. Só aquele trailerzinho... Eles tão quebrou fechado? E os destroçou. Não, não sei. Destroçou. Pegou a cabeça da concorrência e chegou no chão. Como é que pode? Eles tão com tanto entrosamento assim, velho, fechado. Esquisito. Não, é que... Mano tá sem lag lá. Eu moro, eu tô feito sem lag. Ah, aguentar o meu patrão. Não tem que te juntar muito, tia. Não, vamos pegar esse cara. Ah, segundo é o do... Não, não tem cara. Não, não tem cara. Fingi. Ah, eu vou cair. Gil, tá atrás de você ali, ó. Aí tá, vai mano. Eu já não levo pra nenhum. Eu já não levo pra nenhum. Eu já não levo pra nenhum. Tem um cara dentro do circo. Cara, dentro do circo. Esquece o Sporting, ó. Esquece que existiu o Forza Motorsport 7. Vocês estão vendo essa porra aí? São cor do papo. Exato. Pega o 6 hoje como se fosse o último Forza lançado, velho. É a questão da graça. 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 Igual o Death 2. Os cara foi obrigado a fazer um velheste ao forza. Um remate. Só levei um. E com o grafito de geração passada ainda, velho. Um jogo que... Pô, cara. Pegar as armas. Pegar as armas. Tem uma granadinha aí dentro. Tem as granadas. Pegar as armas. A gente vai... Fingi que trabalhei. Busca a cover. Busca a cover. Busca a cover. Então não fugas. Trancar ainda. Trancar o tiro antes pra segurar. Se tava doente. Dio, as costas aqui, Dio. As costas nossas aqui. Não coloquem isso aqui no controle, na moral. Ó, o Dio tá precisando de ajuda ali, galera. Tem dois com ele lá. Finalmente. Você voltou. Muito mais, não forte. Boa, Dio. Sexta, a pera sua linda. Não. Volta. Volta um pra base pra mim. Isso. Porque tem 46 pontos aqui ainda. Ah, semana tem um. Ah. Sozinho aqui não dá não. Ah. Fica uma olhada aqui. Granada, o Flash chegando. Bota lá. A quarta é o fim. A quarta é o fim. A quarta é o fim. G. Tem G aqui. É lá, é lá na ponta, galera. Tem dois. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Opa! E... Não. Eles tão vindo tudo por aí, Dio. Tá. Não, não. Derrubaram o Dio. Derrubaram o Dio. Louco, né? Que estranho. Mas... Finalmente. Você voltou. Acabou a bafo. Esta feira sua linda. Tá bom, tá bom, tá bom. Equilibrou, equilibrou, pessoal. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Boa, vamos na próxima. Ah, Zé. Tem mais um aqui, Dio. Boa. Tem mais um, Dio. Tem mais um, Dio. Eu tô morto. Mais um. Obrigado por ajudar. Ah, eu achei que era você que tava comigo. Achei que era você, desculpa. Pegado, 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 pegado. Pegado, pegado, pegado. Pegado, pegado, pegado. Pegado, pegado, pegado. Obrigado por ajudar. Caramba, aí você errou de pista aí, mano. Como é que joga com esse carro? Tô chegando no círculo. Demorou pra respawnar. Cara, eu vou instalar... Tem granada, hein. Tem granada. Tem granada. Projeto com você, Dio. Só marcar que eu vi. Projeto. posto, posto da base. Yeah. Yeah! 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 J motivated. Posto da base, posto, crowd. Ah, meantra überen elle. o cara que patrulha ele quer assistir patrulha patrulha de consumidor não filho não vai rolar, amanhã tu assiste, amanhã tu assiste o que? vem enjoar olha essa volta o cara e é o próximo próximo a a a granada 25 segundos a granada não sei mano, não dá pra ver agora não, veio alguém tá faltando o que fazer ele agora ficou tem uma granadinha ai de um não não sou eu não 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 pra mim ia acusar na hora pra mim ia acusar na hora ai nos caras ficam uma sorte da porra mano postando o que? toda hora fecha dois sempre tem um a mais eu to dando um lag eu to dando um lag eu to dando um lag ai eu to baixando o Ju de 600Mb oh louco mano é louco que que foi que outro baixando o Ju projeto o carro projeto o caralho eu quero jogar o Ju eles estão com granada pegar a granada o 3 eu confesso que eu queria jogar pra caralho o Tar pegou aquela foto daquele esses isolados lá do Starfield e postou como nossa véi não dá é muito lag é o que? meu Deus olha essa porra olha que risco do Ju que risco do Ju que risco do Ju que risco do Ju não fiz assim não o próximo boto é aqui no cima aqui no cima bem bem o cara sai mais rápido estragou os prontelérolas com a mina de São Paulo cara isso vai da foda essa cara calma ai que pariu meu jogador porra caralho esse carro ficou muito bom velho o Diego opa nossa velho aquele Caimã GTS 2018 o que? o Caimã GTS 2018 ele fica muito bom ele fica muito bom eu adoro ai tu nele para classificar ta com a cara no mundo opa o Drake o Drake sincero o que que o Drake o Drake falou ai do evento você ta achando? que ele foi sincero na ele sincero ele não é um o que? ó morre não tem tomado Monster não Monster porra g pego o rock mó r packet o a Ah, o tiro deu... Tá offline ainda legal Desmondeu do clube Pra até se enrolar Propteu fingir E trabalhando Caralho, sai da merda É louco Vai avacalhar por tanto negócio O tiro não pega não, velho Porra, caralho Pô, eu dei um tiro no maluco Pô, eu dei dois tiros no meio do cara Que que é? Olhou pro carro e já passa agora Tiro 16% Nossa, beleza Eu confesso que eu achei o dano do carro meio esquisitinho Monstro, lembra que você impôs e você deu um tiro no cara e eu dei mais dois Ficou mais... Tipo, aparente que deu essa ultima passada agora Ah, provavelmente tu vai dar pra tu... Tipo, regular Ah, regular, é Tipo assim Eu matei de frente, saiu o palachão aqui, tá ligado? Eu matei três e morri em 28 Tipo, eu bati realmente, quebrou o carro, fazer o que daí? Acho que acima de Deus aí Mas já tô em oficial já, mano do passo Ó... Oficial Oficial É de Fall Starfield É... 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 Já? O brisado nem saiu da suspensão Nossa... Sim, velho O que que foi, Diogo? É vinte pras leis, já vou começar a arrumar... Arrumar as coisas pra trabalhar amanhã Puta, a gente começa a lembrar que é segunda-feira e começa a dar uma... Um desgosto Então não lembra, mano Amanhã não é segunda-feira, não Dá pra que você quiser Tem feriado essa semana, cara? Tem feriado essa semana? Tem, tem Tem da-feira Porcos tristes De que? Ah, sim O Diogo O Diogo Cinco mil e oitocentos Quanto vocês estão aí? Quatro trezentos Quatro trezentos E o Monster? Fingi que... Quatro trezentos também Quatro trezentos Quatro trezentos Ah, a gente chega a mil semana que vem Ele tava doente Não, tá vendo? O Pato é traidor É o Pato traidor É você que leva pra suspensão Eu que sou traidor? É, pô Ah, é Ele tá cumprindo suspensão Manda, manda bala E largou no dez mil Tá vendo? Pô, eu que tenho que falar isso aí Ah, mas cê leva suspensão, ô Baresi? Esse que é o companheiro da Baresi Joga bonito, mas daí... É, é o Pepe É o Pepe, ô Pato Ah lá, não tá indo, cara É o Pepe Não tá contando Que ódio Levou o Ban... Ban Eterna Fala, Diu, qual que é que cê quer? É, Di Não sei Distrito, né, que a gente joga mais ou menos, né? Joga lá Patrão Orangins 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 Eu tenho que logar no Xbox agora, mesmo assim, só te conecta pra qualquer coisa, cara Porque aqui no Xbox a gente já loga, já, já tá indo logando Se não tivesse... Eu teria que logar pela... Orangins O que você quer dizer? O que você quer dizer? Cara brisado Cara brisado O que os caras guardaram no bolso, olha o que os caras guardaram no bolso pro ano que vem Indiana Jones, Perfect Dark, State of Decay 3, Fable, Unvalid, Outer Wars 2, Gear 6 e Hellblade 2 Stalker 2 Stalker 2, Odirco Oi? Stalker 3 É isso? Não é 2 não? Tá Não, não Stalker 2 E o State of Decay 2 3 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 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 9 9 9 10 9 10 10 10 12 12 ai Zê Vamos galera scrap Matei do 2 kkk kkk O zumbi do planos Ressus zombis Kkkk Como é um zumbinho Olha essa puta Kilcerana Por que? Eu ja vou subir Nossa mano namorado Se eu avessi o cara não for ainda? ah mano, caraca que raiva desse jogo mano, pelo amor de deus não grita, caraca gonna cry? gonna cry gonna cry? faz um jogo com mil planetas e não faz da porcaria de um tempo profissional o cara saiu? o nosso time saiu nossa só com uma menos mesmo nossa meu deus ah cara, vai agora eu disse que tinha cara vai pro inferno ah, não aguento mais tô todo empolgado, vem 5 mil nessa mossa não, vem 5 mil, 10 mil 50 mil desse agora o cara tá na base mesmo dá um carro lendário ah, tu me obrigou a colocar essa porra Diego, pera ai como que a gente tá com o processo cara ai o mundo do Diego, tá galera o joguinho que eu fiz o quanto do Diego, pera ai você vai ver o mundo compartilhável não cara, eu me dou uma porrada de coisa se você quiser aumentar o campo de visão você pode agora também filmando mamada em equipe agora mamada noooosa aquele mamaco mamaco pô louco vei meu deus sabe não, não 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 só hackeada exato amuma parece que os cara tão em todo lugar do mapa só precisa de um ai olha o ai dos snipes caraca eu vou baixar eu vou baixar o CSB Fala porra, chamou CSGO de novo Fala porra Chamou CSGO Você perdeu uns 4 personagens Conos ou Apo . Co louco véi O cara é mortal mano Legolas você perdeu emั película de 4 personagens Os caras ainda não consegue jogar Nossa o respaldo dos caras é tão rápido assim Pro tweeted Funk o homossexual Olha isso velHO Agora o cara começou a jogar mano Co louco a gente matou todo mundo E eu esta todo mundo de novo Legolas você perdeu 1 Trave . Nulo Uma... Uma lésbica Pô louco mano, olha esse leve Um travedeiro Olha essa puta ali mano O que é essa velho? A gente mata os caras, os caras já estão tudo aqui Uma japonesa Uma kpop Não era nada Nossa Ele perdeu uma kpop O que é isso? 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 Os caras vão gravar no estúdio aquela música do Cof Tips Essa aqui ó O cara gravou isso Não, sou animal O que é o celular? O cacique Ah mano, esse cara Tá com lag mesmo Ah só... Quando você vê, ele já tá em cima de você já Não dá pra jogar isso aqui não Não dá É... o cara gravou em estúdio ela inteiro 2 minutos em pouco, cara Aí eu to com essa música perto do Legolas ele fica, ô para com isso a merda A gente ganha, né? O cara voltou Voltou? Boa Nossa, a gente tava se aguentando em 3 É impossível Tá no rego Ah, tá tudo rego Tá no rego, rego sim Tá no rego, rego sim Tá no rego sim Rego sim Ah, eu tinha te mandado já Tu nem viu teu ato lá Tu nem viu teu ato lá Muito não, tu não olha Ele não olha Ele não olha Desculpa Tu não olha muito, é um ambiente misto Mais um aqui Não dá pena É minha, minha aliança É isso Ai ai O Pato seu velho mano Que clipe lá mano Que clipe? Que clipe? Que clipe que você grava? CPL Eu não tô gravando Eu não tô gravando Eu não tô gravando aqui Quem grava clipe é o 3.500 pessoas no chat Que clipe Que clipe? Que clipe que clipe Que clipe? Eu não tô gravando Ah, agora eu vi Agora não ganha esse porra Como vocês tem que abastecer o... É, agora o carinha entrou né Agora sim, mano. O cara entrou. O cara foi pro core game, vou dar uma cagada. Só pode. Pô, agora... Entrou um cara do Puga aqui, ó. Entrou um cara com um pouco. Ele tá 83%. Ah, é que medo não. Opa, vamos ganhar de sábio. De brincadeira. Não, não quero pra putinha, mano. Ah, então é tudo. Pediota pra caramba. Toma, palhaço. Matei um aqui. Vou pegar na costinha. Que belice. Aí, peguei a costinha. Agora, os caras têm que especificar como é que vai ser o modo campanha. Tudo do Forza, porque até agora não falaram nada, tá ligado? Foi. É, por causa disso, acho que ele é uma bosta. É, nota zero. Nossa, que lag tão caralho. Vamos dar certo. Nossa, não morreu, velho. Boa porra. O levelage tá muito animado, pelo meu gosto, cara. Acho que a gente chegou com uma coisa antes de entrar na caula. Ah, o cara me executando aqui, velho. O lag está... Por que você não falou antes? Valeu, viu? Porra, louco, velho. Aí, cara... Meu Deus, cê é, mano. Boa, 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 boa. Continua, porra. Ai, cara... Ah, continua, filha da puta. O brilho da música, cara. Continuou a música agora, porra. Eu joguei fumaça e não tinha fumaça, cara. Que fogo esquisito. Ai, meu Deus, cê é, 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 cê é. Tudo pela escada, tudo pela escada. Vai, 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 vai. Quando eu gado passar... Explode o coração, meu Deus. É muita gade sim, meu Deus. Pra nada, pra alimentação. As costas, galera. Sai daí, pato. Quando o gado passar... Eu tava me sobrevivendo, Jiu. Tava me sobrevivendo. Deixa eu ver quem é, Gadulas. Ah, não, que era Legolas. Gadulas. Tivemos que dar muita roupa pra Gadulas. Nossa, um cara mais boa, eu me dei aqui. Nossa! Que é isso? Meu Deus do céu. Ah, não. Não, entra no perfil dela também. Olha lá, viu? Não, cara. Olha lá, porra. Ai, cara. Peraí que eu vou chamar... Peraí que eu vou chamar todo mundo agora. Tô, cara. Tô de raiva. Vou chamar todo mundo. Tô, todo mundo o quê? Já vou nos fazer um toque de chamada. Boa palavra pra mim. Ah, chá! Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. o e caralho que eu não sei o óleo tem um cara nas costas tem um cara nas costas o 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 C****** É o que você quer dizer? Você é o que você quer dizer? A minha albino de caixista Valeu, Monster Valeu Eu tô apaixonada Eu tô apaixonada Que pariu Essa virada foi mais bonita que a de ontem, né? Nossa, essa Foi mais bonita que a de ontem Essa foi top Caralho, um risado Pegamos 3 quase a metade da partida, velho Ai vai tomar no... Essa porra desse lado, ela tenta tirar uma porrezinha de viado nessa época Porra Caralho Que partida foi essa, velho? Que partida foi essa, velho? Pô, pô, bota essa parte aí de novo, se liga Ô, moço, você viu aquela hora na escada? Nós dois acertando no peito do cara e o cara vindo Isso, cara, no peito? Andou e mandou mais dois, mano Caralho Que vitória, velho Enquanto isso o cara é humilhado pelos bota O Diogo jogamos com 3 Cara, 430 pro gatinho, Diogo E tá no 10... 10 mil do momento Vai, bugatinho, vai, bugatinho Que que é? 230 pro gatinho? Que gatinho, mano? Que gatinho, mano? Que isso, maluco? Que isso, maluco? Que isso, maluco? A gente jogou mais que a metade com 3, cara Tá bugando o jogo, tá bugando o jogo, Diogo Com 3 jogadores Só porque é meio... Sabe por que é junho Precisa, tem que... Sei lá Ficar meio gay assim Ah Tive medo Não, vou... Vou dormir, velho Tem que trabalhar amanhã Ai, caramba Ah, então... Chama ele de buceta, mano Que ele parece Monstro, vamos deixar pra semana que vem Vai dar um beijo no filme pra mim Não, de boa, de boa Tá louco, velho Depois dessa Essa aqui encerrou bem, né? É que eu vou até assistir depois, mano Tá louco Não Essa aqui encerrou bem WTF, velho Foi de uma só, mano Foi aqueles caras lá Pô, é foda, velho Obrigado aí, Diogo Sou pobre, tem que trabalhar, mano Ah, falei isso alto Desculpa, vizinho Obrigado aí, Diogo Tamo junto Aí, Monstro, semana que vem a gente volta de novo Valeu, Diogo Semana que vem Valeu aí, rapaziada Falou, boa noite pra vocês Valeu, valeu, Diogo Boa noite Manda foto do palo aí Vou encerrar a live aqui Obrigado a vocês que participaram de todos da live Ah, você cantando, a Santa da Berrando aí na Calp Maneiro pra cá